Fim de Tudo Fim de Tudo Caso desfeito não dá mais pra prosseguir Fim de Tudo Se o nosso amor se desgastou, o que fazer? É uma pena, mas é o final da estrada Sua pessoa simplesmente não me agrada E eu sei também que não existo pra você Vamos fazer O que hoje em dia muitos acham tão comum A gente para numa boa e cada um Segue o caminho que melhor me aprova E assim vai ser Mais um romance que a falta de amor consome E que você seja feliz como outro homem Quando a mim vou encontrar outra mulher Vamos fazer O que hoje em dia muitos acham tão comum A gente para numa boa e cada um Segue o caminho que melhor me aprova E assim vai ser Mais um romance que a falta de amor consome E que você seja feliz como outro homem Quando a mim vou encontrar outra mulher E que você seja feliz como outro homem E que você seja feliz como um amor Obrigado.